E aí, camboide youtube Ficou bonito, hein, véi O que vocês já acharam? Lindo, né, véi? Vai ficar Sim, uma coisa que eu queria mostrar a vocês que eu não mostrei da outra vez Esqueci, findei esquecendo É... Não prestou não, cara A cola, ela não... Ela não cola Ela não aguenta não A cola aqui não... Felizmente Aí eu tirei e coloquei uma aqui, ó Aqui embaixo Mas é isso mesmo Comprei pra fazer o teste, eu tinha falado que ia fazer o teste Sim Aqui, ó, por dentro da garagem vai ser isso aqui hoje, ó Vamos ver se tá gravando Tá Então, será que vai ficar legal? Vamos ver, né Vamos instalar Se não ficar legal Procura outro Caraca, bicha Deixa eu dar uma limpada aqui Cara Vamos ver Deixa eu dar uma limpada aqui Legal Né Brake clean O negócio que limpa O disco de freio Porra, ali tu vai meter na pintura É... Esse aqui pode Tá Esse aqui Pode Tá, galera Mas existe uns que não pode Existe uns aí que se colocar, meu amigo, arranca o couro Entendeu? Então, vamos lá Vamos colocar Vamos colar Deixa eu limpar minhas mãos também Pra não 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 ter que Vai ficar oleosa, né A bicha seca aqui Só a porra Ah, véi São duas partes Caraca Então, vamos colocar a primeira parte aqui Aqui Você usa a espátula de adesivo, tá? E alguma coisa que escorregue Eu não sou nenhum profissional disso aqui não, cara Acho que a pessoa certa pra fazer isso aqui seria o Chocoso, né Chocoso é fera Nessas paradas aqui, véi Entendeu? Então, ele Ele seria o cara Pra me dizer Como é que iria ficar aqui Pronto 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 eu acho que está eu tenho outro em cima eu comprei reserva quando tinha maria bonita a fz a fz mil entendeu igual aquela que vocês viram da fz mil se não prestar eu coloco da fz mil aqui ou 100% não mas dá para o gasto dá pra essa daqui é de carbono mesmo adesivo acho que meio de carbono sei lá que é muito tema a textura não do do coisa de carbono e aí é que acharam top tá ficando né bicho muita gente disse que não gostou disso aqui do ped dos gripe aqui de lado mas eu vou perguntar uma pessoa aqui se ele assistiu o vídeo ele pode ser que ele responda ou alguém é mandar esse vídeo aqui pra o durval careca durval o que é que tu acha desse gripe aqui pra mim eu acho ele legal véi ele tem bastante gripe ele segura muito bem a perna eu achei legal beleza comenta aí se tu vê o vídeo falou grande abraço pra todo mundo valeu e até o próximo vídeo até mais nós vamos ver o outro vídeo